Pra que câmera que eu olho? Eu sempre pergunto, é a 1, a 2 ou a 3? A 1, é a 1. Aqui a Bolsa de Valores do Brasil. O painel aqui no subterro. Que é horrível essas cotações. E aí, o que você achou? Nossa, eu vi muito bem. Conhecendo aqui o... Parque Ibirapurera. Bom pessoal, hoje aqui eu tô com o Robert, mais um empreendedor. Vai completar aí a nossa lista aí de empreendedores. Pra passar a experiência dele. E tá incentivando mais pessoas a empreender. E mostrar que é possível. Começar do zero. E você tem uma empresa. Então Robert, conta pra gente hoje. Quem é você hoje. Pra depois a gente ir entrando a fundo. Como você chegou aqui. Eu tenho empresa hoje na área de educação fissionalitar. Nós atuamos hoje em 3 estados. Estado de Santa Catarina, que é a Las Pazes. Estado de Paraná. E Estado de São Paulo. Estamos iniciando agora de forma presencial. Nós atuamos com uma equipe de professores particulares. Que vai até a residência do aluno. Dar aula, né? Dar recurso escolar. Nós temos também outros produtos. Que são o inglês em sua casa. O espanhol em sua casa. E temos agora, há pouco tempo, o rito sociais pra melhoridade. Que nós já iniciamos no estado de Santa Catarina. E esse ano estamos expandindo pra cidade de Curitiba. Pra cidade de São José dos Penhais. E pra capital paulista. Certo. Então, você é aqui de São Paulo, né? Nascido e criado aqui. Sim, sim. Nascido e criado em São Paulo, capital. Moro atualmente no litoral norte de Santa Catarina. Certo. Então, conta pra gente como você teve essa ideia de começar uma empresa na área de serviços educacionais. E se você teve experiências trabalhando em outra empresa, com outras pessoas. Como é que foi esse início? Na realidade, a minha formação é a administração de empresas com ênfase no comércio exterior. Formado pelo Instituto Crespo Periano Mackenzie, na cidade de São Paulo. Mas, eu trabalhei, né? Eu fui pra Santa Catarina pra trabalhar com o comércio exterior. E chegando lá, a empresa acabou fechando, depois de um tempo. E fui gerenciária comercial de uma escola de cursos profissionalizantes na cidade de Itajaí. E aí, começou a surgir o interesse pela área educacional. E hoje, a gente acaba tendo essa equipe de professores, né? Tudo começou porque eu fui trabalhar com a minha prima. Minha prima já era professora. Tinha uma equipe de professores. Só que a equipe dela ia... Os alunos iam até a residência dela e tinham aula ali, né? E após um tempo, nós acabamos dividindo os negócios, né? A minha prima acabou continuando com a equipe dela, na cidade de Balneário Camboriú. E eu acabei montando uma equipe que vai até a casa do aluno. Então, se o aluno precisa... Tipo, a pessoa não tem disponibilidade de ceder a sua casa pra aula. A gente sempre recomenda a equipe dela. E caso a pessoa tenha disponibilidade de ceder a sua casa pra que o aluno faça a aula. Ou então, a pessoa não tem tempo pra levar o filho em algum lugar. Aí, nós disponibilizamos a nossa equipe que vai até a residência do aluno. Você foi, então, em Balneário Camboriú e você foi trabalhar na empresa lá, certo? Isso. Na realidade, eu já tinha, né? Já tenho família lá há mais de 40 anos. E tanto por parte do meu pai, tanto por parte da minha mãe. E acabou aparecendo uma proposta, né? A pessoa acabou me contratando aqui em São Paulo, onde eu estou hoje, pra trabalhar lá. E eu acabei indo. E essa mudança profissional aconteceu lá. Mais outra parte aí, que acho que é interessante, pra o pessoal entender. Você atende três estados. Como que você consegue fazer isso que você atende presencial, né? Seja um a um. Você tem uma equipe, você trabalha sozinho, como é que funciona? Nem dá, né? Três estados? Não dá, né? Na realidade, o que acontece? Nós temos professores, né? Nos três estados, né? Então, nós trabalhamos por região. São Paulo é uma experiência nova. São Paulo, nós tivemos, durante o ano passado, uma aluna online. Então, vai ser a nossa primeira experiência presencial na cidade de São Paulo. Na cidade de Curitiba, nós já temos um professor. Ele atende Curitiba e São José dos Pinhais, região metropolitana. Então, tem dias... Ele tem três dias na semana que ele atende a cidade de Curitiba. Dois dias ele atende São José dos Pinhais. E eu, geralmente, complemento, quando necessário, e vou, subo até Curitiba, uma vez por semana, geralmente aos domingos. Para complementar, ali, caso necessite, né? E no estado de Santa Catarina, nós temos a cidade de Blumenau. Atualmente, a gente está voltando de lugar, né? Nós ficamos dois anos sem alunos em Blumenau devido à pandemia. Mas nós tínhamos uma professora que atendia Blumenau. Cidade de Caçador. Também, no meio oeste catarinense, nós tínhamos um professor que atendia. Nós também ficamos dois anos sem alunos. Estamos retornando esse ano. E no litoral catarinense, nós temos um número maior de professores que atende a cidade de Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Navegantes, Balneário Pissarras, Itapema, Balminhas. Essa parte aí de reforço escolar, pelo que eu vi, já está bem expandido. Agora, você citou também, eu acho que, pelo que a gente disse, está começando agora. Essa parte aí já tem de terceira idade. Conta com a gente aí como surgiu a ideia, como você viu essa oportunidade de negócio. Eu acredito que até aqui, onde vai esperar as pessoas enxergarem também a oportunidade. Na realidade, quando você tem um negócio, você tem que observar o seu fluxo de caixa ao longo do ano. E, observando isso, nós vemos o que? A partir de março, nós tivemos uma demanda boa de reforço escolar. As aulas geralmente retornam em meados de fevereiro, no estado de Santa Catarina. E aí, os primeiros 15 dias, não tem muita matéria, então a gente não tem uma procura tão grande. E de março para frente, a demanda começa a aumentar, gradativamente. Até chegar no final do ano, que você tem ali, aula de segunda a segunda, até as 10, 11 da noite. Direto, tem uma demanda grande. Mas, quando chega janeiro, digamos assim, vai de 15 de dezembro até 15 de fevereiro, sem alunos. E aí, nós fomos atrás de um produto que auxiliasse nessa época do ano, que tivesse um complemento. E, mesmo no setor educacional, a gente pensou em várias hipóteses. Ah, vamos fazer um curso de férias, para quem saiu, passou ali raspando ali na recuperação. Só que, muitas vezes, a pessoa quer férias mesmo. Os próprios pais falaram assim, não, chega, eu fui muito estresse ali em novembro, dezembro, preciso descansar, meu filho vai descansar. Então, não tinha um fluxo para isso. Aí, nós fomos verificar a questão de, a necessidade do idoso tem de, sabe, mexer nas redes sociais. Isso a gente pode dizer assim, né? Todo mundo tem um idoso na família que precisa, realmente, de algo nesse sentido. Então, eu vejo para mim, minha mãe, né? Minha mãe, ela mexe no WhatsApp, ela me liga no WhatsApp, ela consegue ver as mensagens, ela consegue responder, mas não com aquela facilidade de um jovem. E aí, o que que acontece? Nós, surgiu essa oportunidade de tentar verificar se o idoso tem um campo para isso. E tem, tem bastante campo para isso. A gente já tem tido alguma procura, né? Estamos iniciando a divulgação agora. Não tivemos ainda a procura em São Paulo. Precisamos da procura em São Paulo com urgência. Mas, nós vemos que há um mercado muito grande. O idoso, hoje, ele não é aquela vovozinha que você tem que entrar na cadeira de balanço e fica lá fazendo crochê. Agora, a nossa idosa, o nosso idoso, ele quer mexer no WhatsApp, ele quer falar com o neto lá do outro lado do mundo, por vídeo. Ele quer olhar quanto é que eu tenho na minha conta. Como é que eu compro minhas frutinhas lá no sacolão pela internet, entrega aqui em casa mesmo? Como é que eu chamo uma pizza desse negócio que tal de iFood? E aí, surgiu essa oportunidade e agora a gente vai trabalhar com isso aí nos próximos meses, junto com o reforço. Isso é um produto a mais, além do inglês e do espanhol, né? Que a gente também tem. Muito bem percebido até implementando aqui. No final do ano passado, meu avô estava no Pernambuco, ele veio para cá, né? E só desde aqui era antiguinho ainda, já para o frete. Então, os filhos falaram, não, tem um celular aqui com o WhatsApp. Só que até hoje ainda ele não consegue usar direito, fazer ligação. Então, realmente é um nicho que tem essa demanda. Inclusive, eu tenho pessoas um pouquinho mais jovens, assim, os caras dos 50. E aí, meu pai, meu pai consegue mexer no WhatsApp, tudo tranquilo. Mas, passou disso, tipo um aplicativo de banco, já tem uma certa dificuldade. Ele saiu daquele basiquinho ali, só consultar e tal. Então, realmente é um nicho aí que tem, tende a crescer. E você tem algumas perspectivas, assim, de público? Enquanto isso vai melhorar, não sei, o tratamento da sua empresa? Pode ser um percentual aí, precisa revelar suas dúvidas. Os milhões? Nós temos uma perspectiva aí de que nos próximos dois anos, a gente consiga dobrar o faturamento só com o produto da Rede Sucesso para a melhor idade. Porque a tendência é realmente, além de ter o aluno, aí nosso aluno, conseguir trazer o pai, a mãe, a avó, para dentro da nossa empresa. Interessante. Então, com um, você já casa de fundo, tem vendas, como é que é o termo usado? Venda casada. Não, é outro termo, esteira de vendas, algo assim, né? Você vende o produto e consegue colocar outro. Ah, sim. Porque venda casada, não fica um termo muito bom, né? Bom, acho que você passou de forma geral aqui, como é a sua empresa hoje, mas eu queria que você passasse uma mensagem para o pessoal que quer empreender, contasse um pouco de suas dificuldades também, para ver que nessa maravilha você já sai faturando, né? A história que você me contou que você ia em shopping, em Balneária, lá para captar clientes. Conta um pouco dessa parte aí de dificuldade, que te motivava ali a continuar fazendo aquilo. Bom, aquele emprego nosso, tradicional, de carteira assinada, tudo aquilo, né? Eu tive também, trabalhei muitos anos com carteira assinada, batendo pontos, chegando às oito da manhã, saindo às seis da tarde. E aquilo ali, digamos assim, é importante, é importante. É muito bom, só que se você tem uma visão empreendedora, se você tem uma visão de ter o seu próprio negócio, o primeiro passo é a persistência, é acreditar em você. Se você não acreditar, né, que aquilo tem potencial, que aquilo pode dar certo, não adianta. Então, acredite em si, em si mesmo e persistência, ir atrás. O primeiro aluno, né, eu digo que é o mais importante. Eu, hoje em dia, hoje a gente atua em 14 cidades, indo para a 15ª, né, vai ser São Paulo Capital, e que é um, é realmente um grande desafio chegar na maior cidade da América Latina, né? Então, assim, quando a gente inicia numa cidade, eu sempre fiz o seguinte, cada cidade que a gente inicia, não teve uma, eu não fui o primeiro a dar aula. Eu fui lá, eu dei aula. Quando nós iniciamos na cidade de Caçador, meio oeste de Santa Catarina, eu viajava 8 horas, saía na sexta-feira à noite da minha cidade, Valdeira Camboriú, ia até Caçador, dava uma hora de aula e voltava. Eu pagava. Aquela aula não pagava nem a minha passagem de ida. Eu complementava com a minha passagem de ida, minha passagem de volta, meu almoço lá, minha locomoção em Caçador. E eu acreditava no mercado. Falei o seguinte, nós temos potencial para crescer em Caçador. E eu vou batalhar. Eu fiquei seis meses nesse. Aí veio o segundo aluno. Veio o segundo, o segundo já trouxe mais dois, fomos para quatro. E dali a pouco, eu falei assim, agora já compensa eu ter um professor na cidade. Mas antes eu fui. Então, assim, se você quer ter o seu negócio, você tem que ir, você tem que fazer o seu marketing, você tem que divulgar, você tem que fazer acontecer, você tem que conhecer o seu negócio para depois você cobrar de alguém. Então, hoje, o quanto eu cobro da minha equipe é porque eu sei as dificuldades em dar aula, as dificuldades de locomoção, as dificuldades de aprendizado do aluno. Então, a gente precisa conhecer o seu negócio. Se você quer montar um restaurante, vai aprender a cozinhar, vai aprender a limpar. Eu já gerenciei hotel. E quando eu fui gerente de hotel, eu nunca tinha trabalhado em hotel. E caí na gerência de hotel. E o primeiro acordo que eu fiz com as camareiras foi o seguinte, um quarto por dia é meu. Eu limpo e vocês fiscalizam. Eu tenho tudo que tem de errado. Corri de meus erros e me pontua para eu aprender. Porque daí, quando eu aprendi como é que arrumava um quarto, quais as dificuldades ali, eu pude cobrar as camareiras. Quando eu descobri como é que a recepção do hotel funcionava, eu pude cobrar os recepcionistas. Então, você tem que conhecer o seu negócio, saber como é que funciona, o modo de operação dele. E aí sim, você vai saber dificuldades, facilidades. Então, o segredo é conhecer, estudar bem o seu negócio, estudar bem o seu nicho de mercado para que dê certo. E ser empreendedor no Brasil não é fácil. Não é fácil, não. Mas a gente tem que batalhar, acreditar no sonho e seguir em frente. É interessante que você falou bastante que muitos empreendedores se enfatizam. Você conheceu o seu negócio, para você poder realmente fazer a diferença. Nessa experiência de gerência, eu não sabia não. Praticamente foi o empreendedorismo que fez, o empreendedorismo. É, ali eu era funcionário. Ali eu era funcionário ainda. Mas já, para poder gerenciar, para poder administrar um negócio, você tem que conhecer. Então, mesmo eu sendo funcionário, para eu cobrar do meu funcionário ali, eu precisava conhecer. E isso já foi te dando a experiência de conseguir o seu negócio. Você tinha essa ideia de ter seu negócio próprio nessas épocas, ou nem passava pela cabeça? Nem passava. Não. Na realidade, o negócio próprio surgiu como uma necessidade. Eu me vi desempregado e aí surgiu essa oportunidade. Mas eu não tinha essa visão. Eu ainda tinha aquela visão de ter um bom emprego, trabalhar, registrar, bom de garantia, tudo isso. Hoje eu tenho que fazer minhas férias, né? Tenho que fazer minhas férias, meu décimo terceiro. Então, ser empreendedor também precisa de controle. Então, você tem que ter suas planilhas de controle, seu caixa pessoal, diferente do caixa da empresa. A empresa não tem que pagar suas caixas pessoais. Essa separação vai te dar exatamente o raio-x do seu relógio. Não está dando certo? Não está? Tendo lucro? Tendo prejuízo? Desde que você tenha separado. Legal. E acho que também é importante fatizar aqui que provavelmente você não começou, desde o por necessidade, ganhando que nem você ganhava quando já estava trabalhando no CLT. Porque você tem aquele valor fixo ali. E você já tinha experiência, então o valor já é um pouquinho mais alto. Mas hoje, acredito eu que ganha mais do que quando você está trabalhando com os outros. Sim, na realidade o início é um investimento. O início é bem complicado, né? Você vai passar a ganhar bem menos do que você ganha, mas lá na frente vai ser compensador. Legal, Robert. Acho que aqui já deu pra passar uma mensagem legal pro pessoal. Vou deixar o vídeo muito grande, né? Porque senão o pessoal não assiste. Tem mais alguma mensagem pra passar pro pessoal? E deixe também seu WhatsApp. O WhatsApp não, seu Instagram, suas redes sociais, se o pessoal quiser falar com você. As redes sociais, né? O Instagram, arroba Robert W. Sishma. Ou arroba Robert Sishma. O Facebook, Robert Sishma. Tem uma página no Facebook também, Equipe Robert Sishma. Vou adição com o meu nome e sobrenome. Legal. Muito obrigado, Robert, por compartilhar a experiência com a gente. Vou deixar também as redes sociais aqui embaixo, que o nome não é tão comum ou não é alemão. O nome é meu ativo é fácil. Mas, às vezes, não consegue saber qual que é. Até a próxima. Obrigado. Deixe se inscrever e curtir aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, tudo em casa não tem nada em dia. Se tiver, eu vou lá e quero, porque não é possível. Tem que quebrar. Não pode estar assim. Ai, melhor. Pode começar como é que é, espera aí. É muito interessante. É muito interessante.